Pessoal, saiu a primeira pesquisa eleitoral para a presidência de 2022, hein? Saiu agora pela Cast Genial. A grande novidade aqui é justamente isso, Cast Genial. Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Erickson Holm, Felipe e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a pesquisa em si, em termos de número, não tem nenhuma novidade. Traz aqueles mesmos números que a gente já vem vendo ser martelados desde o ano passado. Não, que Lula já ganhou e coisa e tal. Lula 45, Bolsonaro 23, Moro 9. Ou seja, praticamente congelou a pesquisa, nada muda. Segundo o cara lá da Cast, se o Ciro desistir, é quase certo que Lula ganhe no primeiro turno. E aquele negócio todo, né? Agora, a grande novidade dessa pesquisa não foi nem esses números. Os números aqui eu não vou nem falar porque não tem nenhuma mudança. É a mesma coisa que o Ciro 9, desculpa, o Moro 9, Ciro 5, o resto menos ainda. No segundo turno, Bolsonaro perde pra todo mundo no segundo turno. Enfim, é aquele mesmo resultado que você já vem vendo desde o ano passado. O que mudou foi o seguinte, lembra que esse ano, o que mudou foi isso daqui. Até ano passado parecia só CAST, agora é CAST Genial. Por que isso? Porque este ano, pra você fazer pesquisa eleitoral, você tem que informar todas as condições para o TSE, inclusive quem é que tá pagando pela pesquisa. E aí os caras pra fazerem isso, eles já colocaram aqui, que é o genial que tá pagando pela pesquisa. Aquilo que eu falei pra vocês, essas pesquisas não são baratas. Olha só quanto é que saiu essa pesquisa. A nota fiscal tá aqui, tem que tá tudo registrado no TSE, né? 252 mil reais, meu amigo. Alguém bancou 252 mil reais pra uma pesquisa pra dar o resultado assim, pra dar pra todo mundo. Todo mundo pode saber o resultado. Quantas pessoas você conhece no mundo que jogam 250 mil reais assim pra distribuir o valor pra todo mundo, pra dar a pesquisa, tornar ela pública, não interessa pra ninguém, coisa e tal, né? Pois é, exatamente. E aí você vai estudar aqui o pessoal do Pleno News, aqui também do Terra Brasil Notícias, também fez essa pesquisa. Deu uma estudada no... Em quem é esse genial, né? Que tá investigando, que tá patrocinando essa pesquisa. E adivinha, olha só, o genial é o banco plural, que é um banco que estava envolvido na Lava Jato, mudou de nome justamente porque, como estava envolvido na Lava Jato, Brasil plural aqui, coisa e tal, resolveram mudar de nome pra queimar um pouco menos o filme. É um banco associado ao estado do Piauí. Lembra o Wellington Dias lá do PT, que é o governador do Piauí? Então, é cheio de contrato com esse banco lá do Piauí. E é esse banco que tá bancando a pesquisa da CASH. Agora, e a CASH também, a gente já falou aqui, o dono da CASH, esse cara aqui, que é o Felipe Nunes, não sei o que lá, é um esquerdista, é petista, é do FMG, estatístico do FMG e coisa e tal. Ou seja, o que que tá acontecendo aqui? Aquilo que a gente já falou, que tava claro ano passado, e que agora fica mais claro ainda. Essas pesquisas custam dinheiro. Ninguém faz essas pesquisas de graça, assim, pra dar pro pessoal. Todo mundo, quando faz pesquisa, paga. Por quê? Porque quer saber de verdade o que tá acontecendo. Se você tá pagando, você tá tendo o resultado que você quer realmente, você tá tendo a isenção que você quer. Se você paga isso pra dar publicamente a pesquisa, é porque você quer, na verdade, influenciar as pessoas. Nada além disso. E tá mais do que claro agora que é a turma da Lava Jato que tá querendo, que tá por trás dessas pesquisas todas, que tão dando valores enormes pro Lula lá na frente. Não, o Lula já ganhou no primeiro turno. Olha só. Não, é só o Ciro desistir que o Lula ganha no primeiro turno e não sei o que lá. Enfim, a grande novidade dessa pesquisa é essa. É uma pesquisa comprada pelo pessoal da Lava Jato. Tava mais do que claro. A gente já sabia que tinha esse negócio. Mas é evidente que eles estão usando... Veja, eu não tô dizendo que eles estão fazendo pesquisas falsas. Não, não é isso. O que eu tô dizendo é que uma pesquisa é muito fácil de você direcionar ela pra um lado ou pro outro. Existem truques que esse pessoal conhece. É extremamente fácil você direcionar uma pesquisa. Então, se o cara tá te pagando 250 mil reais por uma pesquisa, é lógico, ele quer que você faça uma pesquisa do jeito certinho, né? E qual que é o objetivo dessas pesquisas todas? É isso daí. É influenciar o eleitor. É deixar as pessoas descrentes que Bolsonaro possa ganhar do Lula, né? Então, o pessoal já tá sabendo que isso daí não tá dando muito certo. O pessoal tá desacreditando dessas pesquisas. Agora, nesse ano de 2022, como você tem informação de quem financia, a coisa fica mais fácil de entender. Mas é isso daí. Eu não tenho dúvida nenhuma que esses números aqui não têm nenhuma relação com a verdade. Ignorem essas besteiras. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.